Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som raiar, gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som raiar, gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Chora, gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som raiar, gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Gustavo Lima e você... Chora, gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som raiar, gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima